Senhoras e senhores, vamos então na última luta do Campinas Fight, que tem como patrocinadores a Bodybuilders, aquela que colocou no mercado o Recover, o suplemento do MMA original, a Hyundai Kaoa, a Videobase, Rudel Sports, Absolute Fighters, Simone Minucci, o seu acessório, Titã Fight From, ainda Baby Sports e Nova Comunicação, Clube de Regatas, Haiti Tatames, Bill Max, Colégio Pedro e Rafael, Silvi Silva Max, a todos esses o nosso muito obrigado e continuem apoiando o MMA. Senhoras e senhores, na categoria 70 quilos, a super luta do Campinas Fight, a luta internacional, traz para dentro do rig o atleta Martin Buldon Corea. Senhoras e senhores, 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 sen Compreenda primeiro ele Depois Comendo a luta Vamos Segura, pai Faz essa luta A sociedade A partida não anda, né? E na luta internacional Quem vem para o canto vermelho é Exo B.C. E na luta internacional E na luta internacional Quem vem para o canto vermelho é Exo B.C. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto